Estou a pedir a presença para casar com a Tamir Moyano. Agora, quem é de direito? São os pais da Tamir? As pessoas, tipo... A mãe ou o pai, tipo... O tipo de pessoas. Mas eu acho que tu tens que pedir primeiro a mão da Tamir em casamento. Sim, mas não é problema. Tem um curso. O que? O anelado aqui. Ah, já tem janela e tudo? Sim, entendo. Esse anel é para Tamir? Sim. Mostra aí, mostra aí, mostra aí a minha câmera aí, o anel. A câmera... Esta câmera aí do Mulato. Mulato show. Então, este é o anel que tu vais oferecer a Tamir. Sim. Mostra aí, mostra aí. Fecha aí no anel. O que casar, irmão? Não tem dinheiro. Mas, como é que vais casar com Tamir se não tens dinheiro? Hã? Como é que vai ser, se não tens dinheiro? Como é que vais casar com Tamir? É... A fundo. Tipo... Eu primeiro vou conversar com o padrinho Fred de Socias. Ah... É... O Fred é o teu padrinho? Não. Ele é o meu padrinho. Ah, vais pedir a ele para ser o teu padrinho? Sim. Ah... Ah... Como chama? A minha madrinha vai ser a Bibas. Mas, sabes que a Bibas vive na Ampula? Sim, mas... Ele vai ter um avião particular, não há problema. Ok. Então, o teu padrinho será o Fred de Socias. Sim. A tua madrinha será a Bibas. Mas não era mais prático que ser a Tima? A esposa do Fred? Nada. Não, não, não. Não, não, não. Não. Você que era Bibas e Fred. Sim. Ok.